Ae galera, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tamo aqui ó, estrada Guarulhos Nazaré, Jardim São João, chegando aqui no Soberana Ae galera, eu to indo aqui pro Recanto das Lagoas, tá? 8 de março de 2022, aqui ta o UPA Tá, o pessoal ta me cobrando esse vídeo, o UPA ta aqui, ai nós vamos seguir, vai chegar aqui ó, vai ter o Supermercado Esperança, Comercial Esperança E nós vamos entrar do lado do Esperança aqui ó, ta vendo ó, fazer o retorno aqui ó, e cruzar reto, tá? Então na verdade nós vamos passar do lado do Mercado Esperança, ta vendo ó, e aqui nós vamos seguir reto, beleza? Vamos seguir reto e lá embaixo, no final dessa rua, né? Nós vamos pegar aqui a esquerda daqui a pouco, tá? Então não tem erro ó, ó, entrou aqui atrás de Esperança, vamos que vamos, vamos embora que a estrada é um pouquinho longa, mas é rápida Aí galera, aqui já é Bonanza, né? Na lateral aqui do bairro Lenise, então ó, não tem erro, tá? Tá? Você vai descer aqui ó, já tem uma placa ali ó, escrito Tanque Grande, olha lá, Bananal Aí ó, só você seguir essa placa aqui ó, tá vendo? Ó, pega a primeira, a esquerda, tá? A primeira esquerda, depois do Mercado Esperança, vai embora Aí você vai pegar a direita de novo Aí ó Ó, pegou a direita aqui ó, tá? Já vai pegar a estradinha Aí ó, vamos que vamos aqui ó, agora vai pegar aqui a esquerda na estradinha, tá? E vamos que vamos, aqui nós já vamos sair na estrada do Marmelo, beleza? Vamos segurar aqui um pouco Aí galera, vamos que vamos, continuando aí o vídeo Aí nós estamos aqui naquela estradinha de chão que eu falei, certo? Agora vamos chegar ali, vai estar escrito Tanque Grande Ali na verdade, chama-se Estrada do Marmelo, tá? Então daqui pra lá já vai ser uma distançazinha um pouco mais, tá? Eu vou interromper o vídeo e vou mostrar pra vocês de novo na entrada do pesqueiro, tá? Tanque Grande, você vai seguir placa Tanque Grande, beleza? E aqui ó, vamos embora, aqui é a estrada de chão Na hora que estiver chegando lá eu gravo de novo, tá? Pro vídeo não ficar muito longo pra vocês aí, beleza?